Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nossa aula vai ser sobre... Vamos dizer que é a continuação do nosso alfabeto. Hoje vamos ver duas letrinhas. A letrinha E e a letrinha F. A letrinha E em inglês, o som dela é o som de I. E a letrinha F em inglês é igual ao nosso português, só que nós puxamos mais. Olha como fica. F. Tem esse F. No português, F. Bem simples, né? Vamos lá? E repitam comigo cada palavrinha que eu disser, ok? Ah, e também, amor, quando falamos, por exemplo, aqui, ó, I, que é o som da letrinha E em inglês, is for. E esse is for quer dizer é, por exemplo, é de estrela, entendeu? Então, esse is for que eu falo, significa de, tipo, é de escova, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu colocar o ponteiro aqui, ó. Lembrando que a letrinha E em inglês, o som dela é I. E is for elephant. E is for elephant. E is for egg. E is for egg. Egg, egg. E is for earth. E is for earth. Earth. E is for envelope. E is for ice. E is for plant. E is for ice. Ice. Agora, meus amores, na tarefinha daí, de casa de vocês, vocês vão colorir a letrinha E maiúscula, que é o E, né? É maiúscula e a letrinha E minúscula. Colorir o elephant, circular apenas as letrinhas E, que em inglês chamam de I, e cobrir as letrinhas aqui, tá bom? E tracejar o caminho. Vamos lá, vamos lá, vamos descobrir que animalzinho é esse que está escondido nas letrinhas E. Que em inglês é I. Encontrei uma letrinha aqui, ó. Olha a outra. Qual animalzinho que deve estar escondido aqui, hein? E aí Vamos pintar todo lugar que tem a letrinha E. Opa, a tia passou aqui e não pode, né? Porque aqui não é a letrinha E. Oh, my God. Vamos de novo. Mais uma letrinha I. Lembrando que o som da letrinha E, em inglês, é I. Já estão descobrindo? Já estão descobrindo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, tá criando forma o nosso objeto, o animal escondido. E aí, já descobriram que animalzinho é esse? Esse é o elefante, muito bom, elefante. Porque ele começa com a letrinha E na língua portuguesa e também começa com a letrinha E na língua inglesa, que é o som de I. Aqui, ó. Vamos colorir apenas as letrinhas. Olha a outra. Mais uma letrinha E, que na língua inglesa, ela tem som de I. Olha a outra aqui. Opa! E outra letrinha I. Prontinho. Aqui, meus amores, o que vocês vão fazer? Não precisa ser necessariamente de tinta. Vocês podem fazer de lápis de cor, ok? Fazer a letrinha E com a decoração da terra. Que terra, em inglês, ela começa com a letrinha E. Letrinha I, que é o som da letrinha E no inglês, né? Que é o Earth. Tá bom? Agora vamos ver um vídeo bem legal. Só vou sair da tela para vocês verem melhor. Ok? Ok? Tchau, 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 tchau. EAST 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 EGG 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 Elephant 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 Emergency! Emergency! Emergency room Emergency room Emergency room Empty Engineer English Equestrian Equestrian Eraser Eraser Europe Excited 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 Exercise 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 Eyes Eyes Essa Aqui a letra F. Deixa a tia só ajeitar aqui, tá? Me perdoe. Vamos lá, beijinha. F. F. Agora a tia vai botar a tela. F. Deixa eu botar o sapinho aí pulando, ó. F. F. For frog. F. 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 For fire. Fire. Fogo. F. For family. F. For family. Family. Oh my God. O que aconteceu com esse negócio? Calma aí, amores. Aqui é fish. Oh my God. Fish. Vamos voltar aqui. Family. E aqui, F is for fish. Fish. F is for fox. 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 F is for farm. Farm. Fazenda. F is for flowers. Flowers. F is for fire fighter. Fire fighter. Fazendeiro. F is for farmer. F is for farmer. Farmer. Fazendeiro. A mesma coisa aqui, amores. Color the letter F. Colorir a letrinha F. Maiúscula e minúscula. Color the flower. Circle the letter F. Circular a letra F. Cobrir, né? E depois escrever. Tan, tan. E aqui, apenas cobrir o caminho, tá? Vamos encontrar a letrinha F. 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 One more. Mais uma. Letter F. F. One more time. F. F. F, F, and F, very good, aqui vamos descobrir o que tem escondido aqui nessas letrinhas F, olha encontrei uma, uma, mais outra, acho que daqui vocês já sabem qual é, a imagem escondida que começa com a letrinha F, vocês já sabem que eu sei, é uma, flower, né amores? É uma, flower, flower, olha meus amores, que atividade legal, sei, sei que vocês vão amar, aqui vocês não precisam fazer esse tipo de F, pode ser esse F aqui onde eu estou apontando, ok? Desenho F e faz uma flor no final, tá vendo? Ou se tiver alguma flor aí, essas flores que é de mentira, vocês colam no final, igual essa daqui, tá vendo? Ou vocês podem desenhar uma flor também, vocês que sabem, fazer graminha, tá vendo? Que legal, sei que vocês vão adorar fazer. Agora vamos para um vídeo bem legal, ok? Vamos lá. English Sing 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 F Face 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 Fairy 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 tale Fairy tale Fall Fall Family Farm Farmer Fast Father Father February February Feel Feet Feet Fencing Fencing Fever Fever Beaver Field Field Fire 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 Engine Fire Engine Fire Fighter Fire Fighter Fire Fire Station Fire station Fire station Fire truck Fire truck Fish Fish Five One, two, three, four, five Five Flower Flower Flute Flute Flutist Flutist Fly Fly Foggy Boggy Moggy Foot 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 Forest Forest Fork 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 One, two, three, four Fork Fox Fox Friday Friday Frog 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 Bull Bull Gostaram pessoal dos exemplos com a letrinha F? então é isso pessoal obrigada por assistir espero que vocês tenham gostado até a nossa próxima aula um beijo, bye bye